Cedeu Pô Noura Pesam de Jovem Jardim É isso que eu fico soente É isso que eu digo melhor É isso que eu digo melhor É isso que eu faço um passo É isso que eu digo 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 Mas eu disse Eu disse Se inscreva no canal. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí, eu não vou, eu não vou, eu não vou E se veininando o vizinho Sossobíl L days E se ve mie noMS Tamar veine no vizinho Uau E aí E aí E aí A palavra, a palavra.. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí